Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca De saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em mim Você ficou Você que eu não encontro mais Os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje nada sou Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em mim Você ficou Você que eu não encontro mais Os beijos que já não lhe dou Foi tanto pra você E hoje nada sou E hoje nada sou A CIDADE NO BRASIL Eu ainda acredito num futuro mais bonito Que o novo é bem-vindo e o amor é infinito Eu ainda acredito que nem tudo está perdido Que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso E que tudo estava errado sobre o dia do juízo Eu ainda acredito no carinho em vez do grito Na doçura dos meninos que no fundo todos somos Eu ainda acredito nos heróis adormecidos Nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos Cada vez que nos sentimos derrotados e punidos Eu ainda acredito que depois da tempestade Sempre vem a calmaria e consigo a liberdade Eu ainda acredito em objetos luminosos Que a vida no universo, outras luas, outros povos Eu ainda acredito em objetos luminosos Na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos Eu ainda acredito no galope do unicórnio Acredito em gnomos e no voo dos tucanos E no canto das baleias alegrando os oceanos Oh, não, não Eu ainda acredito na justiça lá de cima Na verdade e na vida Como o som de uma rima E em tudo que é belo E em tudo que é nobre Como as flores do arco-íris Quando a chuva se descobre E agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre Sei, talvez eu seja visto Como ingênuo ou demagogo Inocente ou pervertido Um hipócrita, um louco No entanto eu insisto Nessa chama que consome Eu ainda acredito Porque sofro com a fome Porque ainda sou um homem Eu ainda acredito Porque ainda sou um homem Feliz Natal Feliz Natal Valeu, Rony Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As poucas não se deixam E um segundo não tem fim Yeah, yeah Yeah, yeah Um dia feliz Às vezes é muito raro Yeah, yeah, yeah Falar é complicado Quero uma canção Oh, oh, oh Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Cantar junto Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Cantar junto Tudo se torna claro Tudo se torna claro Pateticamente pálido O coração O coração dispara Se eu vejo O teu carro Beber A vida É tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo quis Yeah Não, não Um dia feliz Às vezes é muito raro Yeah, yeah, yeah Falar é complicado Quero uma canção Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e essa galera Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo Canta junto Nem tudo por aqui É uma fábula Nem sempre a casa está cheia As vezes tem cachê As vezes tem plateia Mas quase sempre acaba o sol Nem tudo por aqui Acaba em cachaça Nem sempre a mesa tem pão Ou não As vezes tem você As vezes não tem nada E quase sempre são Voz solidão e violão 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 Fácil, extremamente fácil Pra você, eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você, eu e todo mundo cantar junto Aplausos